Estamos de volta e você que está em casa, está pensando em fazer algo exclusivo aí na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design, de acordo com o seu estilo. E não para por aí não, a Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9 às 6 horas da tarde. E no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem para a Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista. Ligue 3645 5566. Amaralzinho, é contigo. Obrigado, Marcelo Asman. Obrigado, você de casa, pela audiência. São 11 horas e 34 minutos. É sempre bom tê-lo ligado com a gente, fazendo essa grande rede de informações para as comunidades. Agradecendo a audiência, você que participa com a gente, Interfé, Canal 28, Parintins, Canal 20. Você aqui na região metropolitana, em todos os municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo. É sempre bom. A gente sente a sua participação aqui desse lado. Apesar do estúdio, meio frio, com ar-condicionado. Eu acho que aí do outro lado não está tão quente assim, porque está chovendo, que é uma beleza. E aí, às vezes, eu sinto aquela inveja de você que está aí do outro lado, nesse momento, preparando aquela caldeirada de tambaqui. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor estar em família e fazer com a gente essa grande rede de informações? Tem não, né? Obrigado, portanto, pela sua audiência de todos os dias. Gostaria de chamar sua atenção para algo importante. A partir de agora, neste bloco, nós temos uma entrevista aqui no programa agora. Estamos recebendo no estúdio do programa o deputado Marcelo Ramos, pelo PSB do Amazonas, que está aqui com a gente, por um motivo mais importante ainda, que é para fazer um balanço da sua administração, aliás, do seu papel como legislador na Assembleia Legislativa do Amazonas ao longo desse período. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, Amaral. Bom dia a todos os telespectadores da TV em Tempo. Parabéns pelo programa. Obrigado. E eu estou, nesses dias finais de mandato, o mandato de deputado encerra agora dia 31 e assume os novos deputados eleitos na última eleição. Eu fui candidato ao governo do Estado, não renovei o meu mandato. E tenho uma tradição, desde 2007, quando assumi como vereador, de a cada final de ano apresentar relatórios de prestação de contas, relatando tudo o que foi feito em nome do povo do Amazonas. Eu costumo dizer que a Constituição, ela é muito clara, ela diz que todo poder emana do povo e é exercido por meio dos seus intermediários. Nós somos meros intermediários, portanto, temos obrigação de prestar contas ao povo do que fizemos em nome dele. E eu procuro cumprir essa obrigação desde o meu primeiro dia de mandato, que foi o mandato de vereador, que eu iniciei em 2007 em Manaus. Acho que é honroso da sua parte ter esse sentimento de obrigação para com os eleitores, principalmente reconhecimento. Eu acho que é importante isso. A gente até conversava aqui em off, fora do ar, em relação à possibilidade de se tornar obrigatório. Eu gostaria, por exemplo, de dar espaço aqui no programa agora, toda a nossa equipe, de abrir o espaço para os demais legisladores que estiveram na Câmara Federal, por exemplo, atuando em nome do Estado do Amazonas, mas que não apresentam efetivamente esses resultados, o mesmo para a Assembleia Legislativa do Amazonas, que tem uma boa renovação. Isso é importante. Isso marca uma administração positivamente. É, sobretudo, na minha opinião, uma maneira de respeitar aquele que lhe deu confiança por meio do voto. Claro, as pessoas precisam entender quem exerce o mandato, que é um intermediário, que é um trabalhador, que é um operário, e tem que tratar o seu trabalho com a paixão e com amor, e mais ainda, um trabalho em representação das pessoas, em representação do povo do Amazonas. Eu dizia para você que eu entendo que isso deveria, inclusive, ser algo obrigatório. Quando fui vereador, como deputado, tentei criar projetos de resolução nesse sentido, que obrigue o parlamentar, a cada final de ano, publicar um relatório. Quantos projetos de lei, que projetos de lei, quantos requerimentos, o que ele fez em nome do povo durante esse período. Os parlamentares brasileiros são bem remunerados, muito bem remunerados, e o mínimo que podem fazer, como contraprestação a isso, é trabalhar com seriedade, com honestidade, com transparência, com ética, e mostrar ao povo o que foi feito. Eu faço esse relatório encadernado, que eu vou lhe entregar aqui também, mas eu disponibilizo na internet, eu faço um resumo dele, que é um jornal, e vou para o sinal distribuir, e as pessoas se assustam, porque não está tendo eleição. E não tendo eleição, eu, sem mandato, a partir do dia 1º, eu estou nos sinais da cidade, estou nos terminais de ônibus, distribuindo o jornal do meu mandato e prestando contas do trabalho que eu fiz nesses últimos quatro anos. Acho que isso é fundamental. E não é puxando sardinha para o seu lado, não, mas é um comportamento que o povo, e eu falo como eleitor e como cidadão, que o povo gostaria muito de ver, e por isso que às vezes se assusta. A gente só vê político em véspera de eleição. E o político, na verdade, esse que aparece na véspera de eleição, nem político é. Essa é que é a verdade, porque ele não está exercendo a função dele, mesmo fora de uma legislatura. E se saiu, se não conseguiu ser eleito, que honre os votos que teve, que honre os votos que o fez, em algum momento, em alguma legislatura, um representante ali fidedigno do povo. E prestando contas é uma dessas maneiras. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, o que dentro desse relatório o senhor destaca fazendo um balanço aqui com a gente? O meu mandato, ele ficou muito marcado, Amaral, pela fiscalização dos atos do Executivo. Eu fui um deputado sempre muito diligente, sempre muito preocupado em garantir que os recursos do povo do Amazonas fossem bem utilizados. Mas, por outro lado, não me neguei ao diálogo, sempre que o diálogo era o instrumento necessário para melhorar a vida das pessoas. Então, eu destacaria como ações concretas a redução do ICMS da internet, que foi uma luta em diálogo com o governo do Estado. E o governo entendeu e reduziu, se sensibilizou com isso. O recuo do governo em relação ao aumento do ICMS da gasolina, que também o governador Amar, depois de nós demonstrarmos, que aquele aumento, já no ano de 2013, no início de 2014, elevaria a gasolina para 3,20. Nós conseguimos fazer com que no último dia, no dia seguinte, ia começar a valer a lei, e o governador encaminhou uma nova lei, recuando dessa decisão. O teste do coraçãozinho, que hoje garante que todas as crianças nascidas no Estado do Amazonas façam obrigatoriamente um teste que pode detectar alguma cardiopatia congênita e, portanto, tratar com mais agilidade. Então, essas foram as principais ações do mandato. Também uma série de iniciativas que têm a ver com o dia a dia do parlamento. Eu fui o primeiro parlamentar a apresentar o projeto de lei do fim do voto secreto. O voto secreto é uma excrescência no parlamento. O voto secreto não pode existir. Porque o cidadão que está lá, ele não é dono do poder, ele é representante. O dono do poder é o povo. Por que eu não posso saber que você votou? No que você votou. No que você votou. Então, isso era um absurdo que existia dentro do parlamento brasileiro. E eu tenho alegria de ter sido o primeiro a falar disso na Assembleia Legislativa, apresentar o projeto de emenda constitucional que acabou sendo aprovado. Então, eu reputo que esse mandato foi um mandato muito valoroso, muito importante. Algumas lutas ficaram pelo caminho e eu continuarei como cidadão. Por exemplo, a luta para reduzir o ICMS da cesta básica, que o governo anterior passou de 1% para 17%. E uma luta que, para mim, é principal e eu não vou abandonar, porque foi uma das principais pautas da minha campanha ao governo do Estado, que é a autonomia total, a autonomia financeira da Universidade do Estado do Amazonas. garantir que o dinheiro da OEA seja depositado na conta da OEA e gerido com autonomia pela administração da Universidade. Isso é um passo fundamental. Tenho um compromisso do governador Mello, firmado comigo na virada do primeiro para o segundo turno, reafirmado após a reeleição dele. E eu quero crer que o governador irá cumprir esse compromisso de dar autonomia a essa instituição. Acredito também que esses compromissos serão firmados, porque vejo com bons olhos os primeiros passos que têm sido dados pelo atual governo. Essa mudança, eu vi que estava aqui o doutor Orlando Amaral um pouco antes, essa mudança na segurança pública do Estado do Amazonas foi uma mudança muito boa. Doutor Sérgio Fontes, doutor Orlando Amaral, o coronel Gouveia, são homens de bem, que mudam da água para o vinho a política de segurança pública do Estado. Isso em curto espaço de tempo vai refletir na vida das pessoas. O discurso da austeridade, de economizar, de diminuir o número de secretarias, de ser mais austero no gasto público, para que sobre mais dinheiro para o investimento, para o que é importante. Isso são coisas que me agradam e que eu espero efetivamente que se concretizem nesse novo mandato do atual governador. Está bem contestado que as últimas eleições lideram um fôlego novo e principalmente uma visão política estratégica. Eu lhe pergunto, isso já muda um pouco o panorama político para os próximos dois anos, a sua possível saída do PSB em caso o partido não assinale positivamente com a sua candidatura majoritária nas próximas eleições para a Prefeitura de Manaus. Isso tudo é herança desse processo político que lhe trouxe com muita evidência um novo projeto de governo? Bem, Amaral, eu penso que a candidatura ao governo do Estado, ela foi um marco na política do nosso Estado. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma eleição para o governo no segundo turno. Nunca teve segundo turno no Amazonas. E não fosse a minha candidatura, não teria... Eu considerei isso excelente. Não teria novamente. Isso é bom para a democracia. Isso é excelente. Isso é bom para o debate. Isso é bom para o debate. Isso é bom para o debate. Exatamente. E um outro aspecto relevante, que é um marco também, é que eu tive a maior votação da história de uma candidatura alternativa. Mesmo tendo apenas 1 minuto e 42 de televisão, mesmo tendo muitas dificuldades materiais de tocar a campanha, nós conseguimos mostrar ao povo do Amazonas que é possível um novo caminho. Isso é o principal legado daquele processo eleitoral. Em relação a 2016, eu não quero precipitar nenhum processo, mas eu tenho a disposição e vejo uma cobrança do povo para que eu dispute a eleição de 2016 à Prefeitura de Manaus. Eu tive 17,5% dos votos de Manaus. Mais de 174 mil manauaras acreditaram nessa campanha para o governo do Estado. E nós precisamos manter essa chama acesa. A forma de mantê-la acesa é uma candidatura ao governo do Estado. Essa questão partidária eu vou tratar depois das eleições, mas efetivamente eu preciso de um partido que queira ser uma alternativa de poder. O PSB não quer? Que queira construir um novo caminho. Eu tive um diálogo travado com o PSB após o processo eleitoral. Espero ainda ter oportunidade de diálogo com a direção do PSB, mas a possibilidade de buscar um outro caminho hoje é uma possibilidade real. Infelizmente, porque eu acredito muito nos ideais do PSB, eu acredito que a minha candidatura fortaleceu muito o PSB, deu visibilidade ao Partido Socialista Brasileiro, mas infelizmente é preciso que o coletivo queira construir um caminho alternativo e eu não sinto essa disposição hoje dentro do PSB. Um político sem mandato continua sendo político, na minha opinião, e principalmente hoje com as redes sociais, isso se viabiliza. E a gente observa o senhor se movimentando muito efetivamente nas redes sociais e tendo principalmente o feedback das pessoas que lhe seguem. O Instituto Transparência, Amazonas, é resultado disso? É resultado disso. Me incomodou muito durante o exercício do meu mandato de deputado. Toda vez que o orçamento chegava na Assembleia, eu ia para reuniões comunitárias, para dentro das universidades, para expor sobre o orçamento. Em todas essas reuniões, que reuniram milhares de pessoas, ninguém sabia quanto era o orçamento do governo do Estado do Amazonas. Você que está em casa, que está nos ouvindo, deveria se perguntar agora, quanto é que o governo do Estado tem para gastar esse ano com os serviços públicos? Ninguém sabe. Mas no orçamento são 15 bilhões e meio de reais. E no que vai ser executado até o final do ano, provavelmente alcançará entre 16,5 e 17 bilhões de reais. A informação é o passo inicial para o exercício da cidadania. Quem não tem a informação nem começa o exercício da cidadania. Então, o Instituto Transparência parte desse incômodo que eu senti durante o mandato de deputado e será um instrumento para fiscalizar a execução das contas públicas e para treinar as pessoas. Nós vamos fazer pequenos cursos em que a pessoa vai ser treinada a manusear o site Transparência, a manusear o SICOP. As pessoas podem não saber, a TV em Tempo chega no interior, mas existe um site chamado SICOP, S-I-C-O-P, ponto am, ponto gov, ponto br, que você pode abrir qualquer obra do governo do Estado em qualquer um dos municípios, com foto, sabendo quem é a construtora que ganhou, em que estágio está a obra, quanto ela já recebeu, o quanto falta receber, mas as pessoas não têm acesso, não têm informação, não sabem como manusear essas informações. Não tem na internet. No interior quase não tem internet. Então, o Instituto vai cumprir esse papel de acompanhamento da execução das contas públicas e de formação do que eu chamo de agente voluntário de conta. é aquele cidadão que vai sair da sua zona de conforto e vai passar a ser ele também um fiscal do bom uso do dinheiro que é dele. Um dia desse eu ouvi um discurso da Margaret Thatcher, a ex-premier inglesa de um tempo atrás, e ela dizia o seguinte, nós temos que acabar com essa expressão dinheiro público, porque dinheiro público parece que não é dinheiro de ninguém, e esse dinheiro, meu amigo, é um dinheiro que sai do seu bolso, é um dinheiro que sai quando você paga a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, quando compra o arroz, quando compra o feijão, esse dinheiro é dinheiro seu, é dinheiro fruto do suor do seu trabalho. O governo não tem uma maquininha de rodar dinheiro e nem é dinheiro que sai do bolso do governador e ele coloca no hospital, não. Isso é dinheiro seu. Portanto, tem que ser bem aplicado e tem que ser fiscalizado por você. Deputado Marcelo Ramos, é um prazer tê-lo conosco, lhe agradeço a participação aqui no programa, desejo sucesso ao longo desses dois anos aí que antecedem as próximas eleições e parabéns pela iniciativa, é uma maneira de fazer política como falei, está vendo? É possível fazer política sem mandato. E é isso que se faz, é estar atento a demandas sociais e essa era uma demanda social, daí um projeto que eu tenho certeza será um sucesso, porque atende a uma demanda social. Bacana, Amaral, quero te agradecer, agradecer a TV em Tempo e encerrar te entregando aqui o relatório e dizendo que, aqueles que quiserem, o relatório está disponível na minha página no Facebook, Marcelo Ramos, e também se você quiser me mandar um WhatsApp, eu encaminho o link do relatório para você. Meu WhatsApp é 981340020. Muito obrigado, eu saio agora para 15 dias de férias com a família e volto depois. Use o filtro solar de vez em quando, faça que nem eu não, que esse clima, ele deixa a gente meio lerdo, né? A gente não esquece de passar o protetor solar quando pensa que não está vermelho igual um tomate. Mas o meu vermelho, além de andar na rua e de trabalhar, é também da minha corrida. Pois é. Eu sou aficionado por corrida e triatlo e não tem jeito, tem que ser na rua. Mas não esquece não, faz que nem eu não, quando vou para a minha remada, volto igual um tomate. Aí a dona Roberta fica chateada. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Aproveite as férias, volte sempre que necessário. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Nesse momento está vindo aí Márcia Lasmar. Ao vivo, diretor. Está pronta a Marcinha? Faltando 10 para o meio-dia. Vem comigo então. São 11h50, coloca a Marcinha na tela. Quero falar com ela ao vivo, direto da Zona Norte de Manaus. Marcinha, estavam falando aqui que hoje a sua roupa é em homenagem a Jasmine, né? Do Aladim. Você sabe por quê? Isso é o Ivan que está falando isso. Eu tenho certeza que foi ele. Porque, Amaral, eu sou uma pessoa divertida, bem-humorada, igual a Yasmin. É por isso que eu estou parecida com ela, entendeu? Por falar em Yasmin, por falar em princesas e tudo isso, Amaral, Eduardo Asfora está no estúdio? Está aqui de olho, aliás, de olho. Mostra ali o Eduardo para a gente, rapidinho. Amaral, você ainda... Está com dor de cabeça, que a Roberta Cunha está ali fazendo uma massagenzinha ali na nuca. Está com dor de cabeça. Olha, você deve ter mostrado o Eduardo Asfora aí, mas eu estou aqui agora, fiquei sem sinal aqui, que o sinal aqui está muito pouquinho. A gente acabou de cair minha ligação, mas deixa eu te falar, Amaral Augusto. A gente está falando da Yasmin, eu lembrei aí do Eduardo Asfora e lembrei da situação dos pais de comprarem o material escolar nesse período do ano. E olha só o que eu achei para o Nicolás aqui, para o Eduardo Asfora. Olha só aqui o que eu achei. A mochila do Homem-Aranha, Dark Spider. Olha aqui, aqui. Olha, o Eduardo Asfora quer comprar uma mochila super em conta aqui para o Nicolás, vai achar aqui na Tropical Multilojas. Nenhuma das mochilas aqui, que são essas mochilas temáticas, que todos os pais ralam em sua testa para poder comprar para os filhos, estão aí com preço alto. Todas elas com preço em conta, abaixo de R$ 100. E a gente achei aqui, eu achei aqui das princesas. A Yasmin também é uma das princesas, por isso que eu falei da Yasmin. E achei aqui uma mochilinha das princesas para a Marina, viu, Ivan? Olha aqui a mochilinha para ela. Porque um dos 11 departamentos dessa Tropical Multilojas, aqui no Shopping Via Norte, que fica aqui na zona norte da cidade, são materiais escolares. E a gente está procurando aqui, vendo os pais aqui comprando com os filhos. Inclusive, já encontrei pais aqui, dizem, não vem comprar com os filhos não, porque os filhos vão pedir um monte de coisa, viu? Mas os pais dizem que precisam trazê-los para que eles escolham aí os materiais escolares deles. E a gente vê cadernos aqui de um lado, de todas as marcas. Angry Birds, olha aí, que eu nem sabia que desistia, como eu gostava desse jogo aqui no celular. E a gente traz para você também aqui adesivos, cestinhas, tudo o que os pais precisam para completar a lista de material escolar. A gente acha aqui. E olha aqui, ó. A mãe está comprando aqui com a filhinha, é? E aí, que ela está escolhendo tudo? Isso, filha, com certeza. Como é teu nome? Socorro. Socorro, socorro. Como é o nome da filha? Rebeca Safira, é neta. Ah, é a netinha. Tu está enxuta, hein? Está enxuta. Vem cá, Rebeca. Olha o vestidinho das princesas. Quer tudo das princesas, é? É. Já comprou a mochila? Já. Já comprou, sim, a mochila. É das princesas? Não, não, não é. Qual é a tua, filha? Fala. Da Jolie. Hã? Da Jolie. De quem? Fala, filha. Da Jolie. Da Jolie? Da Jolie, olha só. E não tem só isso, não, viu? Obrigada, viu? Tem também Dora Aventureira. E olha, Amaral, para quem fica tirando onda comigo, que eu não cozinho para o Rob, isso e tal, estou até me engatando aqui no cabo. Pense no departamento de culinária que eu achei aqui. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Tudo do bom e do melhor. Olha, cada panela mais linda que a outra. E eu vou te falar, se Robson Teixeira, não hoje porque ele é que tem que ganhar presente, que é aniversário dele. Se Robson Teixeira vier aqui outro dia e comprar uma dessas panelas, tu pode ter certeza que ele não come mais sanduíche. Porque ele não quer comprar as panelas das cores que eu estou buscando. E olha só o que eu achei aqui, Amaral. Cada frigideira mais bonita do que a outra. De cerâmica, tem na cor rosa, na cor verde-limão meio amarela, na cor azul. Tudo isso para eu fazer uma super panqueca para ele, uma super omelete, tá? Pelo menos ele não vai comer sanduíche. E não é só isso, não. Tem cada coisa mais bonita do que a outra. Sabe quem serve isso aqui, Amaral? Sabe quem serve? Isso aqui serve para a gente misturar uma tapioca. Sabe aquela tapioca fit que tu costuma fazer para a Roberta? Olha aqui, ó. Misturar uma tapioquinha, fazer uma salada. E tudo em três cores diferentes. Tudo isso você encontra aqui na Tropical Multilojas, aqui do shopping Via Norte, da Zona Norte da cidade. Daqui a pouquinho eu vou subir e vou conversar com o gerente, o Bruno Pierre, que está aqui para trazer mais informações para você. Sabe qual é a coisa legal daqui dessa Tropical Multilojas? Os preços são os mesmos preços praticados nas três lojas do centro da cidade. Então você que está aí na Zona Norte, ou você que está aí em todos os cantos da cidade, quer comprar com conforto, com tranquilidade, vem para cá para essa Tropical Multilojas, o ar-condicionado aqui está tinindo, né, Sidomi? Está gelado aqui o ar-condicionado, viu? E tem todo o conforto para você que quer fazer super compras em 11 departamentos. Eu vou subir, porque eu quero ver os artigos de decoração de festas, Amaral, porque hoje é aniversário do Robson, eu vou lá ver se eu compro logo uma velhinha para cantar os parabéns para ele. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Marcia Lasmas. As informações direto da Zona Norte de Manaus, diretor, eu acho que vou ter que ir lá. Olha, ontem por acaso a gente errou de shopping, acabou indo em outro lá e a dona Roberta queria, porque queria ir lá nessa Tropical, que ela recebeu a informação que tinha sido inaugurada. Tem imagens de lá ainda, diretor da Tropical? Coloca na tela aí as imagens do Sidomi Matos ao vivo. O rapaz tem umas coisas interessantes ali, viu? Que muito me agradam na hora da cozinha, porque você sabe, né? Sou um homem da cozinha também. Tem que fazer uma comidinha boa. É sempre bom para agradar o amor da gente, né? Cozinhar é um ato de amor, meu amigo. São 11h55, daqui a pouco a gente vai trazer outras informações com a Marcia Lasmar ao vivo. Você que está no Santa Etelvina, União da Vitória, Lago Azul. Você que está aí, deixa eu ver aqui, Nova Cidade, vamos elencar os bairros aqui. Monte das Oliveiras, pode ir para o Via Norte, meu amigo, que é garantido. 11h56, o que vem pela frente aí, diretor? Roberta Cunha já já trazendo para a gente informações, porque o trânsito já começa a mudar. Pensou que ia ficar para sempre esse período de pegar Torquata Pajós e sair da Cidade Nova ali pela Max Teixeira e chegar no centro de Manaus em 15 minutos, 20 minutos. Ô, tempo bom, já está acabando, porque as aulas já estão voltando e aí você sabe. Em frente às escolas particulares, o trânsito fica complicado. É pai que não respeita a parada em lugar adequado, vai parando em fila dupla. E tudo isso faz do nosso trânsito de cada dia uma tormenta, meu amigo. Regulando 56, Roberta Cunha na tela do Agora e as informações. Olha, a fiscalização começou hoje bem cedo em frente de uma escola particular aqui na Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus. A gente vai conversar agora com o diretor do DETRAN, Leonel Feitosa. O que está sendo verificado no transporte escolar nesses primeiros dias de aulas? Primeiro, nós estamos verificando se o veículo está inscrito no SMTU como transporte escolar. Isso é importante. Depois, iremos verificar a questão do veículo em si. Os itens de segurança, se os pneus estão em condições de trafegar, se tem cinto de segurança para todas as crianças, se o veículo tem o estudo de incêndio. E depois, nós iremos verificar as condições do motorista dessa condução. Muito obrigada pelas informações. Para saber se o transporte escolar está regularizado dentro das normas exigidas pela SMTU, basta entrar em contato com a própria SMTU, viu? E olha, ainda esta semana começa a fiscalização dos ônibus na zona rural de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Mas tem zona rural que nem ônibus tem. Vai fiscalizar o que o DETRAN? Fico pensando aqui. Obrigado, Roberta Cunha, pelas informações. São 11 horas e 58 minutos. Os trânsitos não têm apenas que fazer essa ceninha em frente a uma escola, não. Fiscalização tem que estar em frente a todas as escolas. Nos pontos onde o trânsito fica complicado. E não é só esporadicamente. Coloca a equipe para trabalhar todos os dias. Todo mundo não trabalha todo dia? Faz a mesma coisa. Sabe que tem a equipe de fiscalização? Coloca para fiscalizar todos os dias. Dessa maneira, a gente consegue disciplinar melhor o trânsito e dessa forma ter melhores resultados. Mas, olha, enquanto tem aula começando, tem aula que ainda vai demorar um pouquinho. Só começa semana que vem. Tem uma semana ainda para a meninada aproveitar as férias e tem opções. A gente vai trazer para você que está acompanhando aí em casa opções de férias ainda na tela do Agora 11h58. Coloca aí, diretor. Videogame, pula-pula, piscina de bolinha e atividades coordenadas por monitores. Sara, de 4 anos, aproveita as férias com as brincadeiras que ela mais gosta. De brincar, de desenhar, de pular, de brincar na piscina de bolinhas, no churregador. Vai fazer as compras, vai no shopping, vai fazer... Fica tranquilo, qualquer coisa, tem um telefone, liga. Então, é um local que nos oferece uma estrutura muito boa. O espaço fica em um shopping da zona centro-sul de Manaus. Por aqui, passam por dia cerca de 50 crianças. E neste mês, para atrair ainda mais os pequenos, foi preparada uma colônia de férias. Cada semana tem um tema. De segunda a sexta, das 14h às 18h, a criança lancha aqui dentro, faz as atividades, participa de grupos de teatro, pecinhas, danças. Então, é sempre interagindo com as outras crianças. E com tanto tempo livre, eles só querem saber de se divertir. Tanto que na hora de ir embora, o choro é inevitável. Vamos. Não! Se eu vier aqui todos os dias, todos os dias eles choram para sair. Eles sempre me pedem, mãe, mais um pouquinho. Na hora de brincar com o imaginário das crianças, vale tudo. Neste outro shopping, um navio pirata, no meio da praça, chama a atenção. O navio tem 16 metros de largura e 5 metros de altura. Uma estrutura que recria um navio pirata repleto de fantasmas. Dentro, oito ambientes e muita escuridão. O passaporte custa 10 reais. E ainda é possível escolher o circuito com ou sem sustos. Já a sem sustos, temos luzes espalhadas no navio todo. Ligamos essas luzes e contamos uma história mais lúdica para as crianças. Para os mais corajosos, os gritos e os fantasmas são a atração principal. Eu achei muito legal, mas fiquei com um pouco de medo. O que você mais gostou, Luiz? Do baú de tesouro. O que você achou dos sustos? Legal. Mas aqui, até adulto volta a ser criança. Aí fica difícil saber quem se diverte mais. Eu achei muito interessante em função da fantasia dessas criançadas. Então, muito gostoso. Foi válido. E o susto? Ah, foi muito bom. Já neste shopping da Zona Norte de Manaus, a atração é um mundo encantado da Alice no País das Maravilhas. A entrada é gratuita. Aqui, a xícara do chá da tarde do Chapeleiro Maluco é giratória. Tem boliche e a garotada ainda prepara bombons de chocolate com poderes mágicos. O chocolate fez a magia que a gente fica pequeno e depois grande e depois vim pintar aqui. Em uma das últimas etapas do circuito, as crianças precisam passar pelo labirinto de cartas. Aqui, elas precisam ter cuidado para não encontrar as cartas guardiães e a rainha. Tudo na tentativa de encontrar a saída do mundo mágico da Alice. Eu gostei do boliche, gostei de fazer o chocolate e gostei de ir na xícara maluca. Nosso passeio termina no shopping da Zona Oeste da cidade. Aqui, o destaque é o atual fenômeno entre o público infantil. Difícil encontrar uma criança que não tenha assistido Frozen, uma aventura congelante. Quantas vezes eu já vi o filme? Umas 20 vezes. A pequena Kerali, de 3 anos, fez questão de ir vestida de Elsa, a rainha com poderes congelantes. Ela que quis se vestir, ela pediu da avó dela e a avó dela fez o vestidinho para ela. Aí hoje, para vir brincar aqui, tinha que ser vestida de Elsa? Tinha que ser vestida. As crianças podem curtir de graça os jogos no videogame, montar um quebra-cabeça do filme, brincar e criar um dos personagens mais carismáticos, o boneco Olaf. No local, ainda tem um estúdio para as crianças soltarem a voz com a trilha sonora. Elas ainda levam o CD de lembrança. A Maria Eduarda gostou tanto que até pegou o microfone da reportagem para cantar. Livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, eu saí para não voltar. Aí, muito bom, muito bom. São 12 horas e 3 minutos, que bacana. O diretor Ivan Nascimento foi lá para o barco pirata, quase não sai de lá, queriam contratar ele. Queriam contratar o diretor Ivan Nascimento para ser uma das atrações do barco pirata. É, diretor, pensa que eu não sei, né? Pensa que eu não sei. Enquanto isso, você que está ligado com a gente, vem aí, Márcia Lasmar, trazendo aquela dica especial de todos os dias. Marcinha. Amaral, todos os dias eu estou aqui falando de minha cap hair, mas hoje eu não vou só falar, eu vou comprovar. Vamos ver esse depoimento? Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência e acabo usando spray, chapinha, que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado para tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram a minha cap hair e eu estou tomando e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais e eu indico para todo mundo. Viu? E-me cap funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar e-me cap hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque e-me cap hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no pulpo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em e-me cap hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Em e-me cap hair tem a garantia de qualidade. Estive com o Farma, não aceite outro. Amaral, é contigo. São 12 horas e 5 minutos na capital amazonense. Uma boa tarde para você que está chegando agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo. O programa da comunidade traz destaque de polícia. Você vai acompanhar detalhes sobre a morte lamentável de um advogado paraense aqui na zona centro-oeste de Manaus. Em instantes a gente volta com essa e outras informações. Até já! Legenda Adriana Zanotto